Gastou toda a tua grana no Red Dead 2 e não sobrou nada pra comprar o Farming Simulator? Então calma aí, pois ou tem a solução. Quando evoluímos no epílogo, o John termina a construção do seu rancho, com diversas tarefas diárias ficando disponíveis assim como era nos acampamentos. É possível limpar o celeiro, ordenhar vacas, alimentar galinhas e movimentar feno. E ao cumprir essas atividades diariamente, será possível transportar algumas caixas de leites e ovos pra uma carroça próxima da casa do John. E ao lotar a carroça com mercadorias, irá surgir a opção de vender os suprimentos. Ao aceitar, os itens serão enviados para a cidade e vendidos com você ganhando cerca de 8 dólares pelas mercadorias. Tá aí a solução pro John finalmente se tornar um rancheiro honesto e trabalhador. Eu não fazia ideia que essas tarefas serviam pra outras coisas além de aumentarem a honra. Mas e tu, já sabia disso ou ficou sabendo agora? Não se esquece de dar um gostei e seguir o EG pra mais conteúdos como este.